Essas imagens mostram quando um rapaz pega uma chave de rodas avaliada em mais de 60 reais e esconde dentro da calça. Essas outras imagens mostram ele andando durante vários dias próximo dos comércios da AGO 040 no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Segundo os comerciantes, ele é morador em situação de rua e está aterrorizando a região. Como é que a gente aborda uma pessoa dessa? Aí eles andam com faca, às vezes tem uns que devem ter até arma. Então assim, já tem mais de três semanas que eles estão entrando na loja lá, a gente liga para a polícia, a polícia fala que não pode fazer muita coisa. Então assim, não tem o que falar. Gerem insegurança até para os clientes, porque às vezes eles abordam os clientes dentro da loja tentando conseguir alguma coisa. E quando eles não conseguem, às vezes eles optam por furtar e eles intimidam os clientes, a gente. Nessa outra loja, o prejuízo é ainda maior. Além de furtar os produtos, o suspeito e outros moradores fizeram gato na água e na energia do local. Eles puxam a fiação lá para trás para ele estar aproveitando. Para tentar evitar a quantidade de furtos que vem acontecendo aqui na região, os comerciantes optaram por colocar cartazes como esse, que proíbe a entrada de pessoas com mochilas, bolsas grandes, sacolas e capacetes. Mas mesmo assim, não tem adiantado. Em nota, a polícia militar disse que as ações de policiamento são realizadas diariamente na região e que as atividades preventivas e ostensivas serão intensificadas. A APM ainda divulgou que houve redução de mais de 14% no índice criminal de furto em comércios na região.